Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos ver uma parte que eu considero muito importante dentro daquilo, porque toda ela depende justamente desses aspectos energéticos. O que nós vimos, principalmente, se tratando de gás, é justamente... É... O que nós vimos? O que nós vimos? É... Dentro daquilo... O que nós vimos? 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 e aí nós sabemos calcular e as condições iniciais da e do oxigênio nós sabemos como calcular pressão volume temperatura de mols e tudo mais mas nós sabemos o depois está certo a gente sabe que é mais o que significa dizer pra gente o gás expandido o gás expandido ele realizou uma transferência de energia nós temos as moléculas e a forma que elas se distribui no espaço tem também uma sequência na sua expansão na sua contração nós temos aí de transmissão de energia portanto quando nós permitimos que os gás se espalham estamos aí espalhando a sua energia que ele tem esse cliente pode que a compressão ocorre em contrário então voltando ao exemplo da gasolina quando nós temos a combustão sobre a combustão gera o seu deseado sabemos também que os gás se expandem né e a gente vai falar para essa ouro para aquele processo mas porque esses gás precisam estar dentro de uma câmara combustão justamente onde ocorre a combustão na gasolina porque ali ocorre a combustão então tem que ser aquele jeito não é justamente isso e outros s e outros então como eu falei para vocês existe aí uma transferência de energia em que a energia que está guardada dentro das ligações de carbono hidrogênio vão ser vão ser reagidos ou seja vão entrar em contato químico ao ponto de reagir de modo que tem a informação sobre esse água mais energia essa energia é justamente o que faz o carro se mover então o giro do motor está uma quantidade de energia contida dentro dessa reação e o fato das energias que existem dentro das reações dos compórdicos reagentes da combustão do motor de um carro as leis empíricas elas não conseguem prever esse fenômeno não conseguem prever as variáveis trabalhos mas não consegue mostrar para você qual será o sentido da energia ou se há um sistema de expansão ou compressão causada ou se é um processo exalterente não se mostra como é que vai haver a transmissão de energia de um ponto para outra de expansão e assim por diante então falei a palavra energia que muitas vezes então não será isso ou que diabos é isso vamos falar das unidades que nós temos de energia então energia nada mais é do que uma palavra chamada a palavra é entidade de energia e 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 para o paralelogramo de vetores projetados em relação ao vetor principal, nós temos aqui a formação de um ângulo tétrico. Portanto, a segunda técnica vai ser toda a força em relação a esse vetor, que é o que nós temos aqui, o vetor FB, C, T. Então, quando nós fazemos a decomposição de vetores, nós conseguimos entender o que o trabalho é tipo de força escalar. Então, quando a força é aplicada, nós podemos fazer a decomposição de vetores, e se ver que o ângulo formado em fecho X, que o vetor aqui está, nos dá exatamente o percentual da energia que é utilizada para morrer. Então, quando nós tratamos de energia utilizada de ouro, de ouro ou já, como se conversou aqui no Brasil, então, nós temos um diálogo, um de ouro, igual a dizer, equivalente ao produto de milton por metro, e a gente percebeu o que é milton por metro. É justamente o produto da força de unidades em milton, a distância de unidades em milton. Lembrando que nós estamos tratando de novo, é sim. Se a gente quer compor mais a unidade de um de ouro com um milton por metro, nós estamos tratando de um quilograma por metro ao quadrado. Então, o que significa dizer que o milton, o que significa dizer que, eu estou movimentando uma pedra de um quilograma, a uma aceleração de um quilograma por metro ao quadrado. Lembrando que a aceleração é quando nós temos a variação da velocidade pelo tempo. Então, nós estamos fazendo uma variação da variação da velocidade, assim, nós temos a aceleração. Mas tudo bem. E isso implica dizer que, nós, dentro, possa acontecer energia em trânsito. Mais uma vez, o que significa? No translado desse corpo, nós temos a movimentação. ou não há movimentação do corpo para o quadrado. Nós temos a possibilidade de energia também de um ponto para o outro. E essa energia pode ser calculada ou pela velocidade do bloco está sendo transportado ou pela força aplicada nesse corpo. E a quantidade de energia necessária de um ponto de um ponto para o outro é justamente o trabalho, certo? Então, o que significa? Quando a gente fala em tal coisa é da trabalho, esse trabalho não é a todo. E você vai dedicar uma energia qualquer para que você se dedique a uma determinada função. O calor, ele surge justamente de uma coisa chamada de energia. De energia. De temperatura. temperatura. Quando é que se forma a outra temperatura, quando nós temos dois pontos, um maior e um menor de temperatura. Então, ambas situações, de trabalho e calor, são formas de energia em trânsito e o trabalho, ele é gerado quando se aplica no curso. vamos olhar aqui de baixo para cima, nesse sentido, naquela animação que você já conhece da lei de Borel, para se envolver nessa mente proporcionada. Então, nós vamos aqui definir como sendo positivo a nossa referência de baixo para cima. E aí o que acontece? Quando a gente apreta a equação da definição de trabalho, nós temos o que? F escalado. Ou seja, F B com c de T. Mas, como o número formado na direção da ação que estão em lugares que ele é paralelo, formando os graus, então, significa dizer que quando T é igual ao zero grau, significa que o possênio de zero graus é igual a 1. Portanto, o trabalho de gás é igual a 1. E vezes t. Então, nós temos aqui uma função da força que ou o gás exerce sobre o índolo que a gente sabe, em termos de sobre 10, ou o gás exerce uma força sobre o índolo ou o índolo exerce uma força sobre o índolo. Então, tanto o sentido gás ou o sentido índolo gás, ambas as situações são situações de trabalho. Então, quando nós dizemos que o gás realiza o trabalho, nós estamos fazendo o sentido, nós estamos dando uma ordem, ou seja, ele vai de um ponto x ao ponto y em uma expansão. Então, quando nós temos um trabalho, a direção que a energia vai de um índolo uma direção que é dada ou pela compressão ou pela expansão. Portanto, é uma forma ordenada de direcionar a energia. a energia. Falado agora do trabalho, vou falar agora sobre o calor. A possibilidade de um gradiente de temperatura e o calor surge quando há uma diferença de temperatura entre dois pontos. O contrário da compressão e a expansão de um gás, o calor ele vai surgir de forma desalteável. Energia carbonada, já o calor ele é uma transferência de energia desalteável. Então, existe material que permite que o calor seja irradiado para o espaço, ou então chama-se uma situação ruim. Bom, existe materiais que permitem a condução térmica e existe materiais que favorecem a condução térmica. Isso tem a ver justamente com a própria estrutura da matéria. Nós já vimos que bons condutores é quando há uma superposição de homens dos homens dos metais, ou seja, quando nós temos as bandas de valência e as bandas de condição sobrepórdia entre cinco, nós temos uma alta contividade elétrica. Não é por acaso que nós temos também uma alta contividade térmica, ou seja, porque os metais possuem uma boa quantidade térmica, nós temos muitos produtores elétricos. e o que está transmitindo intensamente as partículas, então, de um nível mais forte, justamente, os pacotes, os homens, que são os óculos de sódio, estão sendo transmitidos de um para o outro, e são estimulados também pela temperatura. Então, se por um lado os metais são bons condutores porque tem as bandas de valência quando são superpostas, o que é um isolante térmico é aquele cuja energia de gap entre as bandas de condução e valência são gigantes. Então, isolante térmico, porque não é possível na molécula de polímer fazer a posição de elétrica justamente porque nós temos uma alta energia de gap. O calor vai surgir quando houver passagem da energia térmica entre dois focos, entre dois focos, diferentes temperaturas, através de um condutor térmico. Não faria sentido falar de condutividade térmica se tivesse isolante. Portanto, necessariamente, precisamos ter um condutor térmico. Então, sejam aí dois objetos do sistema fechado, quando nós temos o sistema fechado, não é permitida a entrada de uma térmica e quando nós temos um sistema isolado, que é um sistema isolado, um sistema que não permite a entrada de matéria, não permite a entrada de energia térmica, ou seja, que esse desfriamento não ocorre nesse sistema. Então, nós temos dois objetos em um e em dois e os seus estativos. Então, está aqui, em um meio que nos lados nós temos o bichinho aqui, nós temos um sistema isolado que deve nesse sistema com dois focos com duas temperaturas, T1 e T2, e T1 maior que T2, quer dizer, temperatura maior que T2, ou seja, T1 é mais quente, T2 é mais frio. O que acontece se eu colocar T1 e T2 se juntar duas massas junto a um condutor térmico, o que vai acontecer? Então, para a gente atenção nesses, essas duas figurinhas aqui, de T1 e T2, e a gente só que acontece quando a gente finalmente coloca o autorizado nesse contato, tem um alto temperatura de T2. Os objetos como eu não preciso referir a expressão de que existe uma diminuição de temperatura de T1 e, igualmente, temperatura de T2. Quando isso acontece, os objetos centram em um chamado de T2, como é que nós poderíamos enxergar isso na parte de T2? Aqui nós temos a distância, ou seja, a distância de T2. O que vai acontecer com T1? Vamos aqui olhar a distância de T2. O que vai acontecer com T1? O que vai acontecer com T1? O que vai acontecer com T1? estamos vendo que nós temos uma relação de T1? A distância de energia térmica. Eu cedo a energia para T2 e o T2 e o C2 a energia térmica e ambos atingiram o equilíbrio. isso aqui representa a temperatura de equilíbrio. Então, isso que eu falei para vocês é justamente o que nós chamamos de 10 da termodinâmica. Ou seja, o lei da transitividade térmica. Se nós temos dois focos que estão em equilíbrio do térmico, a exceção da T2, que é o equilíbrio do térmico. Então, como ocorre o mecanismo de equilíbrio de térmico, é justamente esse. Nós temos aqui uma temperatura de um composto em função da distância e se a gente pudesse enxergar um e só se nós temos motosséries de temperaturas entre objetos que é, está sendo transmitido entre T1 e T2. é o valor. O valor nada mais é do que uma constante de energia térmica e de energia. O que a gente pode transformar? A gente pode, por exemplo, colocar esses valores em relação à chamada lei de calor que é o valor. Temos essa radão delta T e delta X como sendo gradiente de gradão. uma outra grandeza importante que já falamos rapidamente e esse valor de K representa a utilidade térmica material. Então, observem que nós temos aí uma concatenação da distância e da cultividade térmica e material. Então, todas as coisas estão na lei de Corriê. vocês estão vendo aí embaixo como é que o calor se propagaria em função da temperatura, em função da distância e aí nós temos justamente a saída do formato não-linear para a situação de linearidade. Então, quando isso acontece, quando o sistema atinge mexer o cérebro e metade chama-se que o sistema está dirigindo estacionado e o PLC está em decrescimento, ou seja, em uma transmissão de calor constante. Então, vamos aqui ver o que acontece quando nós temos a variação de temperatura. A quantidade de calor depende da temperatura e do calor é definitivamente o calor de calor e esta constante C dentro da equação é um indicador de produto desta constante C e esta constante C maiúscula é também o produto da massa que a sua capacidade calorífica C minúscula. Então, a capacidade calorífica não vai ser eficiente do material em absorver o couro de calor. Então, na verdade, quando nós substituímos o valor do produto em C dentro do calor, temos que igual a em C de C e portanto quando a temperatura atinge o equilíbrio é quando T1 é igual a T2 e quando a gente faz a variação de temperatura se são iguais a essa variação de zero então o que acontece é que houve transferência de calor de um ponto para outro e nós temos justamente o equilíbrio de T atingido. Então, isso é em resumo que ocorre quando nós temos o gradiente de temperatura então até aqui duas perguntas eu vou falar para a gente eu vou falar para a gente continuar então bom, você já está né se infelizmente não consegue mostrar as consequências diretas esses dados termos de trabalho então vamos ver mais detalhes inclusive os modelos de gás vamos falar sobre outros modelos de gás que existem de gás reais vamos falar sobre um fator que é chamado fator de conversibilidade que é um ambiente experimental que verifica esse gás aí toda consequência de primeira verdade não todas as consequências diretas das aplicações das definições de trabalho entre as reações que não boa parte dos conceitos títulos afirmam de antes estão em formas indiretas então quais são grandes que podem estar relacionadas dentro da que são calculados de formas indiretas nós temos três ideias que é a energia de livros então essas três quantidades são fundamentais que é a reação simples porque a quantidade de calor total do sistema então a entalquia mostra a gente quantidade de calor útil da reação quer dizer quando nós falamos de calor útil é todo o calor que está disponível para ser transformado em energia ou trabalho nós temos a entropia que é a quantidade de energia de calor de calor perdida na reação nós temos energia de balanço energia entre a entalquia e a introdução a energia de químicos mostra pra gente se o tal de a reação positiva ou negativa isso quer dizer se a reação ocorre naturalmente ou espontaneamente ou não então essas três grandes características da quantidade de energia total da uma reação química dependendo dos seus estados final e inicial então vamos ver o que então que tem entregado pelo German Henry Hess que era um médico mas nasceu na Rússia na época em que a Rússia tinha território da Rússia ele percebeu que as regras químicas tinham calor e a quantidade de energia térmica ou seja quantidade de calor de uma de uma reação que fornece quando está toda pressão atmosfera quando nós falamos pressão atmosfera é essa pressão constante o energia térmica o calor das quantidades de energia chamada de pitapi H dois tipos de ações químicas. Nós temos reações endotérmicas, quando nós temos absorção de calor do ambiente, e as exotérmicas, quando libera calor para o ambiente. Então, como se está com uma função de estar, Então, como é que a gente consegue perceber o tratamento de emagreção? Então, como é que a gente consegue fazer o tratamento de emagreção? Então, como é que a gente consegue fazer o tratamento de emagreção? Então, como é que a gente consegue fazer o tratamento de emagreção? Então, como é que a gente consegue fazer o tratamento de emagreção? Então, o processo endotênico absorve energia ao seu redor e o processo exotênico libera energia ao seu redor. Somos exemplos de reações endotéricas. Água tímida, assim para o ácido. E também um processo de absorção de energia é a fotossíntese. Lembrando, fotossíntese é a forma na qual a planta é o giros solar através dos fóruns de luz, e converte o CO2 em água e glicose, que é justamente a fonte de energia da planta. Obviamente que a formação de glicose, que é esse molequinho aqui, glicose, glicose, como é uma molécula mais complexa, porque é uma molécula que também permite que haja energia para os seres vivos, é uma reação que não ocorre com a glicose. Então, imagina, se vocês prestarem atenção, a nossa atmosfera tem vapor de água, tem CO2. A gente não vê aí reações ocorrendo precipitação de glicose. Então, existe uma reação muito específica, que é conduzida por uma enzima, que é uma reação extremamente específica, que é ativada justamente por um fórum de luz, que vem do sol. Portanto, a fotossíntese também é um sistema que é endotérmico. Então, quem está absorvendo, de onde está saindo a luz, está saindo do sol. E a planta absorve essa luz e converte isso em uma enzima, para uma sangra e glicose. Nós temos também uma reação, esse é de reação exotérmica. Então, isso é de reação exotérmica. Então, a energia exotérmica está associada, quando nós temos uma combustão devagar do mínimo, nós temos aí, justamente, esses ar se expandindo rapidamente. Então, esse sistema é expandido certamente, está em altíssima temperatura. Então, o sistema, que é justamente a H1, molécula de H2, hidrocarboneto, que possui tentações de reações químicas, então, para que isso acontecesse, para o império público, que ela perde essa energia. Então, nós temos aí o processo endotérmico. Também, o processo que é comumente exotérmico, é o processo da corrosão do férreo pelo ar atmosférico. Então, o que é corrosão, não é mais velho, que é a proteção dos materiais, que são o contato desse material com o ambiente. Então, o férreo, boa parte das coisas que nós temos hoje, na nossa convivência, tem ou é completamente fita de férreo, ou possui, pernação de condição, que é o caso do ácido, e, em certas situações, nós temos um contato do oxigênio com o férreo, em que há a formação do óxido, que caracteriza a sua corrosão. Então, lembrando lá, o fundamental, nós vimos que o férreo é uma substância metálica que tem uma alta tendência a se oxidar, porque nós vimos que os metais possuem elétricos de camadas de valência, muito estéticos, que deixa a molécula, e, perdão, deixa o ácido, então, a estabilidade desses estéticos são dados quando os elétricos são liberados. Então, como diria o amigo meu, o férreo é uma etapa doidinho para perder esses elétricos. Então, quando o férreo é um contato com a substância, que permite arrancar a atmosfera com o oxigênio, o oxigênio é uma substância, não uma substância, mas um átomo mais eletrônico negativo que o férreo, então, é um contato com a montagem com o oxigênio, em alta, a quantidade de contato com o férreo é em baixa eletrônico negatividade, o oxigênio arroba esses elétricos em forma um contato com o férreo. Então, esse tipo de reação ocorre naturalmente, e também naturalmente, é que o férreo é em sua forma mineral, ou seja, um minério de régua com o oxigênio. Portanto, quando nós fazemos a situação inversa, quando nós tiramos a ferrugem, nós temos óxido de férreo, nós estamos indo a um sistema contrário, que é uma contrária, que é a síntese natural. E aí nós temos a metaburgia, que a gente faz uma combinação de altas temperaturas, um composto que possam do ar, ou possam capturar esse oxigênio, no caso da metaburgia, em altos formas, as temperaturas hipócritas de 2.000 graus Celsius, ou podemos fazer isso utilizando a eletricidade, justamente a eletroquímica. Então, a gente pode absorver um determinado toque inspecível, a gente pode absorver a ferrugem, e aplicando a diferentes potenciais. A gente consegue reduzir o pote de férreo para a ferro metade, qualquer superfície. Então, o que é que são a ação? É que todas as perguntas, questionamento, é uma coisa que vocês gostariam de fazer. Bom, você já sabe, né? Se vocês precisarem de alguma coisa, se eu for ver alguma coisa, vocês podem perguntar no tempo de a ferro, tá? Muito bem, continuando, eu vou explicar a relação entre italpia e temperaturas. E, se vocês decidirem, nós temos aí uma relação da italpia com a temperatura. De uma maneira, nós temos aqui o calor de um dator. Tanto o calor de uma forma in natura, quanto a italpia, são formas de calor. a italpia de uma reação depende de um dator do sistema. isso quer dizer que a variação de italpia depende de uma forma in natura com a variação de temperaturas. Então, removenção de totalidade, nós temos aí a capacidade calorífica das distâncias. Mas, como nós estamos tratando da italpia, uma italpia corresponde ao calor, a pressão constante, então, esse sinal de proporcionalidade, perdão, a constante de proporcionalidade, chamada de capacidade calorífica, sobre pressão constante, que é uma característica da distância. Então, muito bem, voltando aos nossos gravations, a gente estava falando do que aí? Sim. Sim. A gente estava falando justamente sobre a relação da ação de italpia com a variação de temperaturas. Nós falamos que Cp corresponde à capacidade calorífica sobre pressão constante, que é uma característica da substância. Já vimos? Então, nós temos a relação da massa com o valor de C minúsculo, e a capacidade calorífica do próprio Cg. Então, a italpia corresponde à energia térmica útil, ou seja, o calor útil disponível de uma dada substância. E os valores de italpia já são tabelados. Nós utilizamos esses dados para pular a variação de italpia, de uma dada restante. a referência, nós vamos sempre utilizar a quadra, então, quando vocês virem, a linha e nos sobrescritos, o sistema padrão, sem que dizer que o sistema químico, ele está com a concentração rigorosamente igual a um mol por litro, se for uma solução, ou se for um gás. Ok? Então, agora antes de falar, quando nós estamos na reação química, a variação sempre serve para os reagentes, porque o produto sempre leva em consideração a esteometria da na termodinâmica. Na termodinâmica, muitos são os valores dependentes por modos de distância. Esses valores são extensivos, ou seja, são os valores que dependem da quantidade de matéria. Então, vamos supor uma reação química qualquer, genérico, tipo A mais que o dança para ver, nós temos aqui esses valorzinhos significando a esteometria, os coeficientes estecométricos. A variação de entalpia a gente calcula da seguinte maneira. A variação de entalpia será a soma do produto entre os coeficientes dos reagentes vezes a entalpia dos reagentes, menos o somatório da entalpia dos produtos vezes a estecomitia dos produtos. Então, em minutos, o que nós temos? Para cada valor de entalpia, o reagente do produto nós vamos multiplicar pelo valor que estiver na variação de entalpia, ou, perdão, na prática vamos dizer que nós vamos explicar o valor do coeficientes estecométricos para cada valor de entalpia de cada produto. Então, vamos aqui para o exemplo prático. para você passar as famosas no inferno. Então, o inferno para o inferno metade. Então, nós temos aqui o ósseo de fé mais CO. Tá bom? Vai ter uma distância de forma. Então, a gente vai ter a quando essa reação pode ser uma forma de um em alto, nós temos o fé informado de certo. Então, quando a gente quando precisarmos calcular a variação frente ao o nível desse processo, primeiramente, a gente precisa balancear o equação. Então, quer dizer, vamos colocar as quantidades dos coeficientes estetométricos dentro dessa equação química. A segunda coisa a fazer, consultar os valores de tal. o maior de gente pouco, inclusive, a equipe tem esses valores atualizados, mas nos preocupam, valores constantes, são valores que a gente consultar, não vai normalizar. de regra, esses valores são dados nas provas. terceira coisa a fazer, calcular a variação das quantidades pedidas conforme nós vimos na equação anterior. Então, vamos aqui, tá? A gente já tem isso. O que é de um lado e o que é de outro. Então, vamos considerar se pelo menos um das substâncias seja um óleo. Nós temos um vezes dois átomos de férmio e o óleo de férmio dá dois. Você tem que ter dois no lado dos reagentes e tem que ter dois férmios também no lado dos produtos. Então, balanceia o férmio. Então, nós temos precisão de balancear justamente o oxigênio. Então, nós temos aqui o oxigênio férmio e o oxigênio no nosso carbono. O que nós precisamos é colocar a quantidade certa cada um. como sempre, é que tira de erro. Então, se a gente colocar dois férmios ali, nós temos quatro oxigênios aqui. Então, tem que ter quatro aqui também. a gente vai multiplicar por dois com quatro oxigênios. Então, nós temos aqui dois aqui e cinco oxigênios que não deu essa proporção. Vamos dizer que sejam três, três carbonos aqui e três carbonos ali. Aí, nós temos três carbonos seis oxigênios. Então, vamos colocar aqui dois átomos de ferro, três átomos de carbono, seis átomos de oxigênio. Novos produtos, dois átomos de ferro, três átomos de carbono, seis oxigênio. Então, nós estamos aqui com a ção balanceada. Então, o que a gente tem que ter comédico em três para o carbono, dois para o ferro, metade, três para o celulense. Uma coisa a fazer, consultar sua logica. Hoje, temos a entalpia, padrões, de cinco, cinco, cinco. Gás oxigênio, nitrogênio, gás hidrogênio, gás metade. e temos a porta de ferro, e 3 vezes a entalpia dos produtos, que é 3 vezes a variação de entalpia padrão dos CO2. 3 vezes a variação de entalpia dos CO2, que é 0, então nós temos aqui entalpia dos produtos, menos entalpia dos CO2, então nós temos uma vez o CO2, que é 0, então entalpia padrão com a ação do pé, mais 3 vezes a variação de entalpia padrão do CO. E aí, quando a gente faz a substituição, vezes menos a entalpia dos CO2, que é 0, então menos, então nós temos aqui um entalpia dos CO2, que é menos 11 de 2, que é 4, menos 3 vezes 5, menos 5, 10 vezes 5. Então, o que eu estou fazendo aqui? Como os valores de entalpia são negativos, eu preciso levar a consideração de sinal dentro da expressão matemática, então presta atenção na hora de substituir o que dentro da equação da variação de entalpia padrão. Então, uma outra coisa também é que eu preciso ter uma coerência nas unidades de energia. Então, todo mundo aqui está em aerodíodo de hormônio, então tem uma constância nas unidades. Então, a parte que a gente faz essa compra, vamos ver aqui, nós temos menos 1,16, a terceiro a terceiro, menos 1,16 a terceiro. nós temos 1,18 10 a 3 mais 1,45 10 a 3 1,45 1,8 0,87 10 a 3 vamos dizer que isso é um valor positivo o valor de os o valor ou também a gente pode fazer uma opção de prefixo a gente pode sair de feio para a média como a gente falou de mil o valor de 0,87 0,87 0,87 0,87 12 por 1 o que é que você me dizer que esse valor que eu assisti da área que eu assisti para a vida é que você me dizer que para que eu possa transformar feio minério e febre metade preciso injetar essa quantidade de calor de 0,87 0,87 0,87 não é um valor expressivo então nós estamos aqui tratando de temperatura de pelo menos uns 2 mil graus então para que isso aconteça de 5 entre essa energia que eu não acontece quando a gente olha o diagrama que está com a transferência de energia quando há mudança de a e temos aí o gás a receita o gás para o neve temos uma etapa de condensação o leito para o sólido temos uma etapa de solidificação do sólido para o gás temos uma avaliação de etapa de sublimação do gás para o sólido temos uma etapa de deposição quando saímos do estado gasoso para o estado plasmático nós temos a etapa de ionização o gás sai do estado gasoso para o plasma e do plasma para o gás a etapa de recombinação quando nós temos um aquecendo o quadro, ou seja, do mais organizado para o menos organizado nós temos um processo que é um galtero já do processo mais desorganizado para o mais organizado o processo de exaltério possui liberação de calor ou liberação de energia então percebam isso verifiquem sempre essa situação quando nós temos uma situação quando nós temos uma situação consequentemente mudança na variação digital e do sistema bom? até aqui tudo isso é 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 a 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 produtos menos reagens, tendo que ter uma variação. Então, nós já fizemos o balançamento da informação. Temos que o balançamento é 3, 2 e 3. Então, os dologos de entropia estão consultados e não memorizados. Então, entropias absolutas, como vocês já puderam perceber, elas só tem o valor zero de situação ideal. Então, qualquer substância que existe por aí, tem um entropia diferente de zero. Então, a regra na qual substância simples tem o valor zero. Vamos lá. Então, vamos aqui para a avareção de entropia padrão. Então, vamos ver como é que a gente falou delta S, produtos menos reagentes. Então, nós temos o nosso produto que é o ferro duas vezes o ferro, mais três vezes a entropia padrão. menos a entropia padrão do ósseo de ferro, mais três vezes a entropia padrão do nosso de carbono. Então, nós vamos substituir os valores aqui. duas vezes a entropia padrão do pé, 27,3, mais a entropia de CO2, 213,8, menos 223,3, 146,4, mais três vezes a entropia padrão do seu. 193,7, pegando as nossas calculagens, 3,7, 4,7, 4,7, e 3,2, e 2,1, 5,4, 5,4, Então, menos 739.5. Então, nós temos a variação de entropia de menos 43.5 unitários neutrópicos, que são o quê? Jouro, Pérolano. Então, vamos aqui entender qual é o indicado físico que é a variação de proteína gatilha. E nós estamos considerando que o sistema sem variações de entropia negativas e positivas, isso tem a ver com o ordenamento molecular. Existe uma lei chamada, uma constatação da entropia, que é a chamada desigualdade de clausos, que fala que os sistemas são naturalmente reerecíveis, ou seja, não voltam à situação inicial, a entropia sempre será positiva. Então, quer dizer que os sistemas termoginâmicos do universo sempre entenderão a desordem. Então, se tende a desordem, a posição da desordem do sistema, quando a entropia, o sistema é positivo. Se a entropia, a variação de entropia, o exemplo, é positiva, então tem que dizer que o estado final é mais desorganizado que o estado inicial. E se tratando dessa reação, nós temos uma situação de conversa. Veja que nós saímos do sistema. Tem muitos átomos, o átomos de fé é um óbvio que ele tem uma quantidade de átomos muito grande, e voltamos para o sistema com poucos átomos de fé, porque nós temos ordem no sistema. E quando isso acontece, nós temos também a avaliação negativa de entropiação. Então, o sistema de saída está mais complexo, então o estado é mais sóbvio. Então, nós temos o óbvio de fé, que são dois para três de fé e de oxigênio, e o fermentado tem fé. Então, a substância é bem mais simples. E, nessa perspectiva, observando mais uma vez, a questão da matéria, nós observamos que o solo parece que a entropia é verdadeira do planeta. E aqui, dúvidas, perguntas, questionamento, não é? Obrigado. 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 OK. Se tiver algum problema, por favor, me avise. Então, continuar. Então, nós temos a quantidade de energia, e agora nós temos a energia de química. Para eu adiantar para vocês, a energia de química é um balanço energético, com a diferença da energia útil, então, da energia dissipada e entropia. Então, o balanço energético é como se fosse os ganhos versus os débitos. Então, se os débitos forem maiores que as receitas, nós temos aí um balanço negativo, então, você está em prejuízo. Se as receitas forem maiores do que os débitos, nós temos aí uma situação de salva, então, o salvo positivo, então, está em ruído. Portanto, na energia, os sistemas químicos, é a mesma coisa. Quais são as receitas de reação química? São, justamente, o valor de entropia. E quais são os débitos de reação química? São, tá? É a entropia. Então, como é que se calcula a energia de química do sistema? Ou pela equação, delta G e delta H, a gente tem delta S, que, por sua vez, é a definição da energia de química, ou podemos só pular que a variação de energia de química da reação, da mesma maneira que nós vimos a duas vezes. Então, delta K representa a energia útil da reação. O produto T delta S, que é a quantidade de calor que foi dissipada pela reação. Lembre-se que T delta S, que é a energia, não é a entropia. Entropia, que é a unidade própria, que é de ouro, de ouro, de ouro, de ouro. E a energia dissipada só é dada quando nós fazemos o produto em a variação de entropia com a temperatura. E aí, a temperatura é cancelada, que é a redução de calor, nós temos T delta S, que é a quantidade energética. Então, podemos só pular a variação de energia de química pela forma 1 ou pela forma 2, que é calculando pela variação. As quantidades de produtos, menos de luz, mais de luz. Calculando o erro, que pode apagar a música da data. Então, a terceira coisa a fazer é aplicar a equação. Então, Tg, igual a delta H, menos T delta S. Substituindo todo mundo da equação, tomando cuidado para que todos estejam na mesma unidade, nós chegamos a um valor de menos 11,8, que é a terceira de ouro por mol. Ou seja, 11,8 kg de ouro por mol. Como nós temos um valor que é negativo, então nós temos um processo que é exportado. Essa é uma forma de calcular a energia de química e a equação e a definição, que também a gente pode calcular. Caso a gente não saiba as variações de entropia e calcura de reação, quanto a da reação química, a gente pode fazer a consulta. Então, vamos lá. Energia, a variação de energia de química, padrão, que a gente já viu, tanto na entropia quanto na entropia, quanto na metodologia. Somatório das energias dos produtos e uma somatória das energias dos produtos e agentes. Então, nós temos duas vezes o ferro, que é zero, mais três vezes a variação de química do CO2, menos a variação de energia, que é multiplicado por um número, do ósseo de ferro, mais três vezes a variação de energia de quadrão, do monóxido de K. Então, temos... Como a variação de energia de química, o CO2 é negativa, temos menos três vezes 394,4, menos a variação de energia do ósseo de ferro, menos 742,2 química do CO2 por mol, menos três vezes a variação de energia de química do monóxido de carbono, menos 157,2 química do CO2 por mol. Vamos fazer essa conta. 157,2 vezes 3, mais 16,2 por 2, menos 1,15, vezes 10 da terça. Então, esperar. Menos, com esse menos aqui vai dar mais, mais 1,15, mais uma vez, todas as unidades estão em coerência, todos os produtos primários, então não é possível me preocupar. Aí, para dentro da 24,4 vezes 3, nós temos 1,18, negativo, então, menos 1,18, negativo, negativo, então, a gente vai dar essa conta, nós temos aí, 3 vezes 10, a 1,2 vezes 10, terceiro, química do CO2 por mol, ou, 3, menos 2, mais 3, mais 1, que é, e é, negativo, e dar o sinal, e o sinal é que vai dar, justamente, a direção, se for um sentido, como é o caso, o sentido dado, o imposto de fé, ele ocorre, ele ocorre no sentido, o sentido, é, e, o sentido, a reação, a energia, de portanto, espontânea, certo? Então, cuidado, o sinal, se for negativo, a reação espontânea, no sentido, que é dado, se a reação, se a variação da energia de risco, positiva, a reação espontânea, no sentido, imposto. Então, tinha feito aqui a conta, é exatamente até aqui, gente todas as perguntas, questionamentos e perguntas apesar do conteúdo que eu tinha para falar para vocês hoje já peço desculpas e não programar no meio da aula e na aula que vem nós vamos tratar dos atos técnicos que também tem a ver com o termodinâmico que é o equilíbrio químico e a cinética química se o homodinâmico diz para a gente como a energia é tocado entre as reações químicas o equilíbrio químico mostra para a gente uma situação em que temos um sistema e também nós vamos estudar como que as reações químicas se processam em produção do tempo nós vamos estudar as velocidades das reações químicas justamente o que estuda a cinética tá então é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje e aí e aí e aí O que é isso?